Oi meus amores, tudo bom com vocês? Amores, tô aqui no centro de Camaçari, gente Já resolvi algumas coisas e agora, gente, eu vou correr atrás pra comprar um ventilador, tá bom? Vou virar aqui e vou gravar pra vocês Então, meus amores, nessa hora aqui eu tava indo lá pra feirinha de Camaçari, né? Que é o centrinho lá, pra olhar as lojas do ventilador E olha esse prédio redondo, gente, olha isso E aqui, gente, tem várias feirinhas Feirinhas, lojinhas, que vendem de tudo, gente De bolsa, coisinhas de praia, brinquedos Tudo, 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 gente Olha isso, eu amei essa calça Fiquei maravilhada E olha, gente, tem lojinha de brinquedo, tem lojinha de brinquedo Olha só, olha que fofo, gente Tô passando aqui, gente, a passarela Pra ir lá por centrinho Aí eu decidi subir aqui pra vocês conseguirem se identificar melhor onde que eu tô, tá bom? Ó, eu chamo essa praça, gente, peraí Eu chamo essa praça de Praça do Trilho do Trem Que tem dois trilhos de trem ali E aqui, gente, é o Museu de Camaçari Ó Aqui do outro lado, gente É o... Ai, a feirinha de Camaçari Ó, gente Olha, gente, as vazilhas que eu sou apaixonada, eu não sei quanto é que tal Mas, ó, eu sou apaixonada nessas vazilhas Bora atravessar Vou aqui no Baianão dar uma olhadinha nos valores do ventilador Olha lá, meus amores Fui olhar os ventiladores, né, nessa loja Baianão Esse pequenininho, gente, tava R$ 129,90 E esse grandão tava de R$ 170,00 Meus amores, vamos embora lá O da Ui de trás tá R$ 170,00 R$ 170,00 Só que eu vou ver na Pernambucana também, gente Que tem a Pernambucana aqui Do outro lado tem... Deixa eu ver se aqui vem de... Ah, não, é o Baianão mesmo Aqui, ó É o Baianão E eu acho que não quer outro Agora eu vou lá nas Pernambucanas, gente Vou gravar pra vocês aqui E depois Eu vou lá na loja Americanas e tudo mais Tem a Pechincha aqui também Vou dar uma olhadinha na Pechincha Que eu tenho certeza que eu encontrei de mais barato Ali é R$ 170,00 O da Mondião Mas bora dar uma olhadinha nos outros lugares E aí 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 Comprei um suportezinho pra botar toalha no banheiro Tá bom? E agora eu tô aqui, ó Curiando, gente Olha isso Preciso de várias coisas Mas só tô pegando um essencial mesmo Foi tipo um negocinho desse aqui, gente Que eu comprei, ó Pra botar as toalhas no banheiro Que não precisa furar a parede E agora, gente, Julia precisa de garrafa Eu tô olhando Os preços podem passar, viu, moço? Oh, Deus Desculpa Aí eu tô olhando as garrafas, gente Que ela tá precisando de uma garrafa pra ir pra escola Tá bom? E é isso Não Primeira vez que eu venho aqui Primeira vez que eu venho aqui Tô apaixonada Eu tô na indecisão Se eu levo uns copinhos assim, ó, com o canudo Levo uns copinhos assim com o canudo Pra ela ficar levando pra escola esse ano Ou se eu levo garrafa mesmo Por que copinho com o canudo, gente? Porque ela tem lá o canudo dela, né? Que é o de inox Que aí eu tenho um negocinho de lavar Então dá pra eu lavar o canudo Então eu tô vendo ainda Não me decidi E ainda tenho que comprar o ventilador, gente Eu vou comprar Mas olha isso, gente Cada coisinha linda E não é caro não, viu? Baratinho Ó as coisinhas de tempero Medidores Olha o copo medidor que eu tenho Dois reais e cinquenta Tá vendo? Ó esses aqui Tem várias, gente Várias coisas Eu gostei disso aqui Eu já tô levando pra Júlia Aqui tá cheio de coisa Olha, gente As caixinhas organizadoras Essas transparentes aqui Elas são ótimas Onze reais, gente Ó Não achei caro não Onze reais Olha o tamanho delas Pra botar as tralhas lá de casa Não achei caro não Aqui as outras mais fininhas Ó Vocês vão ficar chocados, gente Quanto que eu paguei Na minha saboneteira Sem precisar forar Baratíssimo Baratíssimo Já entrei, gente Em outra loja Tô curiando aqui, viu? O povo tá mais focado Em material escolar, né? Graças a Deus O material escolar de minha filha Eu já comprei Então agora eu tô vendo Utilidade do lá mesmo Coisa pra casa E aí, gente Por isso que eu falo pra vocês Que eu não compro tudo Em um lugar só Tá vendo? Naquela lojinha que eu passei Eu vi esse mesmo organizador Né? O mesmo tamanho, gente Ó Por onze reais Aqui já tá nove reais e vinte e cinco centavos Tá vendo aí? É por isso que eu fico andando, gente E é o quê? Menos de dez metros Uma loja da outra Praticamente quase do lado É mole? Aí eu coiso esses livrinhos aqui, ó Pra ver o valor Pra Júlia começar a se esforçar Pra entender a lei Ó esse aqui, gente O maiorzão Grandão Doze reais Doze e cinquenta Esse grandão aqui, ó Organizador É por isso, gente Que eu ando Entendeu? Ah, ainda também Você anda demais Por isso Pra economizar Se a gente não andar A gente não economiza Ó Gente, eu tô andando por essa loja Que eu nem sabia Que aqui vendia ventilador Gente, ó Tem esse aqui da Arno Cento e cinquenta reais Não sei se ele é bom Nunca comprei Mas, ó Cento e cinquenta Agora eu não sei a voltagem dele É cento e vinte e sete Gente, aqui, ó Cento e vinte e sete Esse grandão aqui E tem esse aqui, gente De pezinho Dessa marca aqui Que eu não conheço Tá vendo? Por cento e sessenta, gente Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá na Americanas Dá uma olhadinha Mas se eu não achar, gente Eu acho que eu vou levar esse da Arno Porque ele é maior Agora, essa é a questão Eu não sei A ventilação dele Como é que é E tem um aqui também, ó Ah, é esse O que tá de cento e vinte Esse aqui é o futuro Ventilador coluna É isso mesmo, é ele A caixa dele Cento e sessenta, gente Esse aqui, ó De pezinho Tá vendo que eu não preciso Botar em lugar nenhum E esse cento e cinquenta Vou andar Lá na Americanas ainda Pra ver E, ó Minha mãe é apaixonada Nesses filtros de barro, ó A loja, gente É enorme Tem o setor lá de baixo, ó Já tô bem longe da porta E aqui, no fundo Muito grande, gente Muito grande mesmo E tem de tudo, viu Tudo, tudo, tudo Tô andando aqui Tô olhando, né As coisas A única coisa que eu peguei Aqui mesmo Foi esse livrinho E vi o ventilador, gente Que eu não sabia Que aqui vendia ventilador Né, nas outras Que eu passei Não vendia Pelo menos eu não vi Aqui, ó Aí, igual aquele Tá vendo Esse daqui só tem Três coisinhas O outro tem quatro Não Agora aí A questão é essa Bora ver se ventila, né Porque às vezes É barato Mas não ventila Apesar que eu ia pegar Um pequenininho Ó, tem escada Eu quero ir pra essa parte aqui, ó Mas não é pra ver os brinquedos, não É pra Olha a outra coisa Que eu tô precisando também Bora lá Aqui, ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Tem um bocado desses ganchinhos Eu quero um Pra botar dentro do Da caixa acoplada do vaso E do lado botar o papel higiênico Eu sei que vende Só que eu não acho Nunca acho Aí eu vou procurar aqui Esse daqui é daquele de porta R$18,99 Bora procurar aqui Se eu achar eu falo pra vocês Achei, gente É esse aqui, ó Tá vendo? Porém esse daqui Dá pra dois roubos E tá de R$37,00 Tá caro Pra mim tá caro, né, gente Mas também é um material muito bom E tem esse aqui também, ó Que é um só, tá vendo? Que é R$22,00 Aí eu ainda vou dar mais uma andadinha, né Vai que eu ache Assim como eu achei a saboneteira Gente, vocês vão chocar Quando eu falo o valor que eu achei Minha saboneteira, gente Vocês vão ficar chocados É sério Vocês não estão entendendo, não Que tem Esse pavilhão Esse pavilhão E ainda tem mais um embaixo Ó pra aqui Eu vou descer só pra mostrar pra vocês Eu tô chocada, gente Olha isso Aqui é um pavilhão só de brinquedo Olha isso Minha filha vinha aqui Minha filha fica chocada, gente Um pavilhão só de brinquedo Bom dia, meninas Chocada, gente Tem um lá em cima E aqui embaixo Olha isso Só de brinquedo essa parte Chocada, chocada, chocada estou Ó a neguinha que linda Mas é isso, gente Bora fazer o orçamento do ventilador E se não Não achar mais em conta do que os daqui Eu vou pegar o daqui Olha isso Com um becinho já Ó Bora Tá 3 reais cada um, gente Eu acho que eu só vou levar um do gatinho Tá bom? E os outros dois eu vou deixar E depois eu venho pegar Tá bom? Aqui, ó Bora lá, meus amores Comprei algumas coisinhas Agora eu tô correndo atrás de... Da Americanas Pera aí Então, meus amores Como eu tava falando Fui lá naquela loja Achei um, né? Baratinho É... E de qualidade Porque a marca é boa E agora eu tô vindo aqui Na loja As Americanas Que foi a única loja Que eu não olhei o preço Pra dar uma curiada nesse preço E aí Se eu não achar mais em conta do que lá Naquele tamanho Eu vou pegar lá mesmo Eu queria também achar aqui, gente O caixa eletrônico Só que eu não tô achando Eu vim lá embaixo Era pra ter Ido Só que eu não fui E agora é isso Bora lá Vamos Aqui no... No coisinha E aí depois a gente volta lá Aqui, amores Praticamente eu dei a volta na praça Pra vir aqui na Americanas Que eu não vi É Americanas Aqui, ó Bora lá Dá uma olhadinha E na Top Móveis Eu também não fui Então, bora lá Bora lá É, gente Não tá em conta Deixa eu ver se tem outros Mas esses daqui Não tá em conta Pera aí Vou olhar aqui, gente Já volto Olha, meus amores Foi nessa loja aqui Que eu comprei o... Ai, meu Deus O coisinha de Júlia Aqui, ó Também não foi nessa loja Agora só tem assim, ó Colorido Eu não vou pegar pra mim não Porque eu não uso Essas coisas Agora o que eu queria mesmo Foi aqui, ó O jogo Tá vendo? Não, mas... O de hoje tá mais carinho Tinha um que tava mais baratinho Que era um jogo de faca E colher Tava baratinho, gente O de agora tá puxado pra mim Não era esses, não Eu acho que era esses aqui mesmo, gente Eu tô falando que tá... Puxado Mas eu acho que era esses mesmo Ai, Deus É isso Bora comprar o ventilador E ir pra casa Aqui, ó Aqui tem as colherzinhas R$1,75 Acho que eu vou levar duas Porque da última vez eu não levei nenhuma Essas colherzinhas aqui Eu tô sem nenhuma dessas Só tem as grandonas Mas estão boas também, ó R$2,50, gente Olha isso Ai, levando R$10 Dá R$22,50 Acho vantagem Porque elas são de um material bom Não é ruim, não Vou levar essas duas aqui Aliás, eu não sei se eles passam Esse valor No cartão Vou levar dessa vez não Mas eu já sei onde que fica Aqui, ó E tem um bocado de coisa Só não tem O que eu preciso Que é o ventilador Só isso Ah, cortina de pia Cortina para box É isso Gente, de decoração Só que agora eu tô sem tempo Pra parar Olha Ai, mas tem vários Várias Voltei, gente Na loja que eu tava antes E bora lá pegar o ventilador Vai ser o da Arno mesmo E aqui, gente É o local Que tá mais em conta Esse ventilador grande, né Porque os outros Tá tudo R$129,00 Mas é um pequenininho Então eu não acho vantagem Já esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Esse aqui, ó Eu não sei quanto Aqui, ó Grande, tá vendo? Tá de R$150,00 Já lá O pequenininho Né? Que vocês viram Que isso aqui era menor R$125,00 Então eu vou levar esse aqui mesmo Tá bom? Deixa eu pegar uma caixa dele aqui E eu apagar Ó, meus amores Eu tô aqui repensando realmente, viu? Porque tem ele fechado na caixa Só que aí eu vou ter que montar em casa Entendeu? E tem ele assim, ó Já montado Aí o que é que vocês acham? Eu levo ele assim Já montado Não tenho nenhum trabalho de montar Ou vocês querem ver eu montando? Eu acho que eu vou levar pra eu montar, gente Porque aí é bom que eu já aprendo, né? Como é que monta Mas montado já seria ótimo Ai, meu Deus Vou levar ele assim mesmo, gente Na caixa, tá bom? Olha, gente Prontinho Ventilador comprado Viu? Com sucesso Agora a moça tá abrindo aqui Pra ver se tá todas as peças direitinho E só pra gravar pra você Gente, eu trouxe desmontado Viu? Então, por favor Relevem o meu esforço Ai, amores Cheguei em casa Ó pra aqui Só o pó da rabiola Sentei aqui na pontinha do sofá, gente Ó As coisas tá aqui Tem aqui Tem aqui dentro da sacola Ai Deixa eu beber uma água E já volto Meus amores Voltei, gente Eu disse a vocês que eu ia Descansar um pouquinho Tomar uma água, né? Gente Já tomei até banho, gente Já troquei de roupa E deixa eu mostrar pra vocês, gente Tudo que eu comprei Né? Ai, Renata E como que você comprou essas coisas E tudo mais? Seguidoras e seguidores meus, gente Me mandando, né? Me mandando As quantias Tá bom? Foi isso Deixa eu ver aqui Quantas pessoas foi Pra eu falar exatamente Né? Porque tem muita gente Que vai se achar Que também Merece dar pitaco Sendo que foi Uma quantia específica De pessoas Pera aí Prontinho, gente Bora lá Foram no máximo Acho que 7 a 8 pessoas, gente Eu não consegui olhar aqui Por conta que eu tô Com probleminha no celular Mas foram 7 a 8 seguidores Inscritos Que me mandaram Tá bom? Vou começar, gente Com as primeiras coisas Que eu comprei Que vocês vão ficar chocadas, gente Tô até aqui com a nota E eu guardo tudo Pra também seguir Né? Essas lojas Ó Comprei, gente Essa saboneteira Aqui, ó Aquela saboneteira, gente Com ventosa Na verdade Ela é com Ela é com Um coisinho grudado Né? Você tira Deixa eu abrir aqui Pra ver, gente Vou abrir aqui Com vocês Pra ver Como é que ela é Aqui mostra Que ela fica assim, ó Tá vendo? Bora lá Só achei bem Vagabundinho Isso aqui, ó É de papel Eu achei que era de metal Mas é de papel Achei bem vagabundinho Mas Pelo valor que eu paguei Gente, eu paguei Aqui, ó Paguei R$2,99 Nessa saboneteira Gente, R$2,99 Aí você faz o que, gente? Ela é assim Tá vendo? Aí você encaixa aqui, ó Peraí Aí Pronto Você encaixa aqui E essa parte aqui, gente Você cola no piso Aqui, ó Essa parte aqui Você cola no piso Tá bom? E o que eu gostei dela, gente É que dá pra tirar Pra você lavar isso aqui Entendeu? Essas gradezinhas aqui Não fica tão coisa E como é bem abertinha Não fica Ou coisa do sabonete Aqui, ó Paguei R$2,99 Nela, gente Bora ver se vai dar certo Dessa vez Pelo menos de parede Eu sei que ela é, né? Então Bora ver se vai dar certo E comprei, gente Isso aqui também, ó Aqui tá falando Que é R$4,99 Tá vendo? R$4,99 Mas não foi R$4,99 Saiu mais barato Saiu por R$3,99 Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se vai focar Ai, meu Deus Foca Tá vendo? R$3,99 Ela saiu Então não foi por R$4,99 Foi mais barato ainda E ela tem uma coisinha atrás, né? Que você cola Lá onde você quer E coloca as toalhas Eu vou colocar no banheiro, gente Tanto na parte da... Da pia, né? Que é pra botar a toalha de rosto Como também na parte Do outro piso aí Pra botar as toalhas Porque as toalhas Tão ficando tudo jogada Pela casa E não é higiênico isso, né? Graças a Deus Primeiramente a você, gente Eu consegui comprar Isso aqui Isso aqui Tá bom? E Pera aí Esse aqui também foi com Coisa de vocês Esse aqui também foi com Coisa de vocês, tá bom? O ventilador Que eu já já vou montar ele E testar Tá bom? Agora eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui Tem Pera aí No sacão Aí comprei, gente Esse livrinho Pra Júlia Né? Gatinho Tava de R$2,99 Eu falei pra vocês Não foi? Aqui, ó E Aí Comprei, gente Essa cartela de adesivos Na verdade Não foi com o dinheiro de vocês Foi com o meu Tá bom? Essa daqui foi com o meu Que foi o de transporte Que eu levei Aí tinha R$2,00 Ela sobrando Eu fui e peguei Uma cartelinha de adesivos Aqui, ó Que ela é apaixonada Por adesivo, gente Aí eu comprei essa cartelinha aqui, ó Pela ir colando Nas coisas Minha casa vai ficar cheia Mas não tem problema não O que mais? Aqui é minha toalhinha De rosto Normal Velhinha Ó Ah E aqui tem, gente Não menos importante Mas lindos E eu sempre quis comprar E graças a Deus E a vocês Eu consegui comprar Que foi Esses copos, gente, ó Parece copo de milkshake, né? Então, gente Futuramente eu quero Comprar as coisinhas Pra gente fazer Como eu volto a trabalhar, né? Comprar as coisinhas Pra fazer milkshake Aqui em casa Pra mim e Júlia Foi R$4,50, gente Aqui, ó R$4,50 Peguei dois Peguei um pra mim E um pra Júlia, né? Que mora eu e eu aqui Aí eu peguei esse Ambos são de vidros Tá bom? Mas é um vidro muito forte E muito bom, gente Tinha aquelas taças também, sabe? Que as blogueiras estão comprando Aquelas taças bonitas Com R$7,50 e R$8,50, gente Aqui, ó Tá bom? Aí peguei duas Não sei quantas ml elas tem, gente Acabei não olhando lá Mas é grandona, ó Quase tá É o tamanho da minha cabeça Ó lá Mas é grandona e fortona Tá bom? E É isso, gente De compras foi isso Tá bom? Essas coisinhas todas Agora eu vou montar Em modo rápido aqui com vocês O ventilador Pra gente testar E finalizar esse vídeo Que eu com certeza já tenho novo Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto